Sou craque da placar, tipo exportação, swing brasileiro, miscigenação Sou craque da placar, tipo exportação, swing brasileiro, miscigenação Sou mané, sou João, sou Pelé, ou Zagalo, sou Vavá, sou Tostão, Riveli, meu Clodoal Sou Ademir, sou Dadá, sou Pepe ou Mengávio, sou Zico, sou Rivaldo, sou Garrincha, sou Romário Sou craque da placar, tipo exportação, swing brasileiro, miscigenação Eu sou craque da placar, tipo exportação, swing brasileiro, miscigenação Sou caju ou sou castanha, sou Robinho ou Filipão, sou Sócrates ou Santana, sou Raí ou Falcão Eu sou Dunga, sou Bebeto, Jairzinho, eu sou Roberto, eu sou Gesso Amarildo, eu sou Edu, eu sou Nildo Sou craque da placar, tipo exportação, swing brasileiro, miscigenação Sou craque da placar, tipo exportação, swing brasileiro, miscigenação Sou manga, sou Gilmar, Dida, Marcos ou Leão, sou Félix Tafarel, eu sou Penta, campeão Sou Flamengo, sou Corinthians, sou São Paulo, sou Palmeiras, sou Santista, sou Gremista, sou torcida brasileira Sou craque da placar, tipo exportação, swing brasileiro, miscigenação Eu sou craque da placar, tipo exportação, swing brasileiro, miscigenação Sou Vasco ou Botafogo, Cruzeirense ou Fluminense, Ponte Preto ou Guarani ou Atlético Paranaense Sou esporta ou Santa Cruz, eu sou Galo ou Paraná, sou Bahia ou Vitória, Fortaleza ou Ceará Sou craque da placar, tipo exportação, swing brasileiro, miscigenação Sou craque da placar, tipo exportação, swing brasileiro, miscigenação Eu sou branco, eu sou negro, eu sou índio, eu sou mulato Sou do rap ou do repente, sou um brasileiro nato Filma maravilha! O Brasil lembra vocês! Roberto Carlos cruzou para Cafu, que matou no peito Passou para Ronaldinho, que deu dib de efeito Entregou para Cacá, que tocou para Ronaldo Que dibrou mais um, e marcou mais um golaço Incubriu o goleiro, e fez um gol de placa E de lambuja, irmão, revou a taça pra casa Já fiz minha rima embolada, tô na jogada Camisa 10, do time da rapaziada O jogo acabou, o juiz apitou Vou embora, demorou, comemorar meu gol Sou craque da placar, tipo exportação Swing brasileiro, miscigenação Sou craque da placar, tipo exportação Swing brasileiro, miscigenação Meu amigo, o rap e o outro, com a gente não tem façanha Tu hoje vai enfrentar o caju e o castanha Com castanha e com o caju, não tem desafio Junto com o rap em ruídos, rimadores do Brasil Sou craque da placar, tipo exportação Swing brasileiro, miscigenação Sou craque da placar, tipo exportação Swing brasileiro, miscigenação Convidamos o rap e o outro, e pra nesse CD cantar A embolada e o rap agora vai se misturar Aos manos sangue bom, aos parceiros de atitude Aos craques brasileiros, muita paz e saúde Sou craque da placar, tipo exportação Swing brasileiro, miscigenação Sou craque da placar, tipo exportação Swing brasileiro, miscigenação Obrigado, Happy Udi, por participar desse nosso CD aqui E misturar a embolada com o rap Obrigado eu, Castanha, obrigado, caju Tamo junto, satisfação Tizou de nós, liga nós Um abração forte, rap, do caju Um abraço do Castanha aí pra vocês Valeu Obrigado Um abraço do Castanha O que é isso?